Olá, sejam bem-vindos a mais uma Cozinha Bruta, o programa do canal Sabor e Arte, que te leva pro submundo da gastronomia, o lado B da culinária. Hoje nós estamos no Brás, no centro de São Paulo, num lugar que é simplesmente a pizzaria mais antiga de toda a América Latina, a Castelões. Mas de onde eu me estou? Questa é parada no tempo, ó. Fábio, o dono aqui, falou que ia me receber. Vamos ver onde é que ele está. Fábio! Como está? Tudo bem, cara? Tudo jóia. Podemos tirar a máscara aí que estamos testados para ir com a Covid? Esse restaurante está aqui desde 1924, é isso? O restaurante desde 1924. Já deve ter aparecido em diversos lugares. A sua pizza até porque a massa tradicional é de São Paulo. É considerada uma das cinco melhores pizzas do mundo. Pô, cara. Eu sou eu que falo. Não, eu adoro a sua pizza. Mas eu queria algo um pouco diferente. Você tem como me fazer um quebrar escala? Estou fazendo um negócio lá que acho que é a tua cara. Mas vai sair rápido esse? Ah, sai. Demana umas oito horas. Umas oito horas. Então acho que dá para conversar um pouquinho. Até sair, né? Acho que vai dar para tirar. Você me serve um aperitivo, um copinho de vinho? Você está quebrando uma regra forte aqui, né? Pelo tamanho da placa. É, mas eu posso, né? Você pode. Se você pode, você faz. Vamos beber. O que você tiver para me servir, meu amigo? Temos vinho, cerveja, uma coisa assim. Com essa lua que está aí fora, negocinho mais refrescante. Refrescante, frisante. Tem um negócio que é legal. Mas que? Ah, mas é um negócio laranja, velho? É, um spritz. Esse é o spritz? Esse é o verdadeiro spritz. A receita original é como se faz em padova. Foi a primeira vez que fizeram, né? E aqui, cara, temos bom pão italiano. Certamente uma linguiçinha curada, é isso? É, uma linguiça curada, não é defumada. Ah, e de onde vem essa linguiça? Eu que faço. Olha só, cara. Pode ser que eu esteja errado, mas acho que é a única pizzaria que faz a própria linguiça que usa. Eu acho que sim. Eu não conheço mais ninguém. Todo mundo compra por aí de produção industrial, produção artesanal. Tem umas pizzas que tem umas linguiças legais e tal, mas a maior parte do que eles chamam de pizza calabresa é um produto bastante inferior, né? Que é a coisa que tem carne mecanicamente separada de alho, essas coisas, né? É, pode acontecer de tudo, né? Isso aqui é uma tradição que você pegou da sua família, a receita de fazer linguiça? É, meu avô que já fazia. Meu avô criou a pizza de calabresa no Brasil, porque aqui também não fazia muita pizza. No começo da Castelanhas só faziam dois sabores de pizza, Bianchi Nera, ou Mozzarella ou Aliti. Aqui se reuniu uma turma de amigos que eles eram ainda, sentiam muita falta da terra natal. Certo, todos italianos. Tinha de tudo, mas tinha portugueses, tinha italianos, tinha espanhóis. O Brás tinha essa miscigenação, mas uma... Hoje ainda tem, né? Tem palestino, boliviano, você vem de outro lugar. Tudo, é sírio, tem... Continua a mesma coisa. Mas eles se reuniam porque, além de trabalhar, eles moravam no Brás. Perfeito. Então, geralmente, os quintais eram comuns. Isso em que época, mais ou menos? Ah, nos anos 20, 30. Eu lembro do pessoal contando que, por exemplo, a rua Caetano Pinto era só de espanhóis. E a carneira leão era de italiano. E os quintais davam fundo um pro outro. E quando depois que fazia alguma coisa... Daí que nascem essas famílias que é Puentes Bracciola, né? É. Você mistura tudo. Demais. Mas aqui o restaurante, ele existe desde 1924? Aberto ao público desde 1924. Ah, é? Isso daqui era um local... Era Petit Comité antes. Isso daqui começa de uma maneira engraçada. Aqui era um local que se reuniam o meu avô, o irmão e alguns amigos. No final do expediente, eles se retrocavam e iam jogar bola na Varda do Carmo. Mas era o quê? Era a casa do seu avô? Era uma casa antiga que era só esse lado. Não tinha um lado de lá. Ainda não estava ampliado. Era uma casa que eles alugaram. Ah, o time alugou? É, o time alugou pra se tocar. Ah, tipo... E no final do jogo, eles faziam alguma coisa pra comer, porque não tinha onde comer. Nós estamos falando de São Paulo dos anos 20, final do... começo dos anos 20, 19, por aí. Então, não tinha... Então, 19, quer dizer que isso aqui é possivelmente mais do que centenária a sua pizzaria. É, se você for contar um período que ela ficou exclusiva pro time, sim. E daí, o que aconteceu? Ela foi ganhando fama, foi trazendo gente fora? Ah, não é que ela foi ganhando fama. Um amigo trazia outro porque a confraternização no final do jogo era interessante. Um amigo falava pro outro, criou a expectativa, um queria vir. E aí teve uma época, uma hora que não dava mais pra ficar fechado. Seu avô era Vincenzo Donato, é isso? Ele já era nascido no Brasil, era Vicente. Vicente, tá. Mas o pai era italiano, Giovanni, tanto que meu pai também era Giovanni, já era João Donato Neto. Bom, daí seu avô criou a pizza de linguiça curada, que ganhou fama nacional, certo? É, pizza de calabresa. Pra dizer o mínimo, né? Que inclusive hoje muitas pizzarias usam a pizza de calabresa com queijo e chamam de castelões, correto? E agora eu tô certificando, tem muita gente que tá comprando a linguiça minha e pede autorização pra chegar e vem colocar a pizza castelões no cardápio. Esse produto é absolutamente espetacular e muito famoso, por isso mesmo eu queria uma brincadeira diferente. O que você acha que a gente pode fazer aqui? É, eu tenho uma encomenda de uma porqueta. Porqueta? Porqueta é um enrolado de porco, é isso? É, é um porco desossado, temperado, enrolado, que você assa. É um negócio com o tamanho, mais ou menos? É grande. Na Itália, geralmente você faz com porcos de 60 a 90 quilos. Eu tô usando, geralmente as minhas receitas são tradicionais, então eu tô usando a mesma medida. E é lá no forno da pizza aí? Na cozinha. Na cozinha? Mas ele vai assar no forno da lenha, né? Vou, vou assar no forno da lenha. Mas primeiro tem que temperar. Eu preciso terminar de limpar, eu vou temperar, amarrar e vou colocar pra assar. Gente do céu, vamos ver esse negócio aí. Estamos aqui com a sua majestade. A porqueta. A porqueta. Isso aqui é uma banda lateral do tronco do bicho, é isso? É, é um lado do porco. Um lado do porco sem as pernas. Então aqui seria a cabeça, aqui seria a cauda, é isso? Isso. E as pernas? Tá. Aqui tá o pernil, né? Aqui tá o pernil. Perfeito. Aqui é o lombo. Isso, o lombo com a palombo. É... Fraldão. E aqui você tem a barriga. E aqui a costela, né? Que você já desossou. É. E esse daqui tem toda essa gordura aqui. Que é o tocinho. É. E essa gordura toda é importante porque quando você assar, essa carne... Neste prato, a gordura, ela derrete inteira. Inteira. Isso. E a gordura é sabor. Então a gente vai temperar tudo isso daqui. Não, eu vou chegar, eu vou deixá-la um pouco mais quadradinha, pra facilitar na hora de eu enrolar. Tá. Senão ela fica muito disforme e pra eu chegar e depois amarrá-la vai ficar muito difícil. Amarrar, tá. E você vai encher isso de temperos, é isso? É. São só temperos, não vai ter outra coisa. A carne que tem já tá toda aqui, certo? Ah, sim. Tá. A única coisa que você tem que chegar e sentir aqui é que na desossa você deixou alguma cartilagem. Porque senão na hora de... Ah, não é agradável você ter uma cartilagem, porque isso daqui geralmente é um prato que come frio e você corta, né, pra servir num sanduíche. Agora dá pra fazer pizza também, mas o mais interessante, isso daqui é sanduíche, é comida de rua. Perfeito, perfeito. É de que região da Itália? Putz, a história da porqueta remonta aí 700 anos. Ela era servida em estabelecimentos que sequer eram estalagens, era uma fiasca. Que é como se fosse uma taberna, mas que não servia comida, só tinha bebida. E eles faziam isso daqui como um petisco rápido. Tá, era tipo um... um posto de estrada da época, né? É. Porque eu já vi venderem como porqueta um rolo bastante menor, que é só esse pedaço aqui, ó. É, só pra parte da barriga que eles chegam e desenrolam, né? É. É, é uma coisa mais fácil de você chegar e fazer em casa, né? Não é... isso daqui não é um prato fácil de você fazer em casa, pelo tamanho. E pela... A não ser que você tenha uma família enorme. E um forno condizente, né? Porque... É. Quanto tempo de antecedência você precisa pra preparar um negócio desse? Uma semana, porque isso daqui não é fácil encontrar. Essa daqui, por exemplo, eu tive que chegar e pedir no frigorífico, escolher o porco que... Você chegou, você viu o bicho pendurado ali e falou vai ter... É, não, ele chega e me fala um peso, me fala o sexo, e daí eu escolho ele, pra eu saber quanto ele vai ter mais ou menos de tamanho. Fábio, não é uma coisa cotidiana, corriqueira, né? Você chegar em casa e fazer em... vou cozinhar meio porco, não sei o quê. Ah, isso não é fácil. Como que você começou, entrou nessa brincadeira, como você aprende a fazer um negócio desse? Quando eu era muito pequeno, eu venho um italiano pra cá, década de 80, e ele começou a fazer porqueta. Ele fez uma puta numa cozinha, mas daí tem um problema, alguma dessas doenças loucas, tipo vaca louca, deu com porco. Poca, poca maluca. É. E ele acabou fechando o negócio que não deu certo. E eu sempre gostei muito disso daqui. Aí eu comecei a ver porco grande, uma vez eu tava no mercado, fiquei olhando, falei, putz, isso daqui dava pra fazer porqueta. E uma vez eu tava na Itália, eu fui até Marino, que é perto de Roma, e tem o Vitor Bernabé, que é um cara que faz uma porqueta maravilhosa. E daí, um pouco, eu fiquei vendo ele fazer porqueta e acabei... Você chega no sujeito lá, como é que é o nome dele? Vitor Bernabé. Dom Vitor, me ensina a fazer porqueta. Ah, não, eu graças... sei lá, eu tenho uma facilidade de chegar e fazer amizade. Eu cheguei e falei, putz, adoro isso daqui, vim comer e tal, porque ele é um açougueiro. Tá. E daí, nós começamos a bater papo e falou, vem cá que eu vou fazer porqueta. Ah, legal. Eu vou fazer, que eu tenho que assar, vou deixar, vou temperar, a gente fica batendo papo. E eu fiquei batendo papo e fiquei vendo ele fazer. Olha só, é capaz de eu aprender a fazer esse negócio também aqui, vamos ver. Não é difícil, é só ter paciência. Paciência e uma certa coordenação, né, na hora de... Não, é só duas facas, uma só, você resolve. Perfeito. Não tem dificuldade. Você tá deixando uma parte da pele... Eu deixo uma aba pra fechar, pra não recosturar. Ó, isso é... Ó, faz a tarefa do porco, cara. Essa pele você vai usar pra... A pele não. Ah, não, a carne você vai rechear, é isso? É. Nada se perde na porqueta. Agora eu tô entendendo, porque quando você vai fazer só com a... Eu já fiz, brinquei uma vez, fazer a... A porqueta Redux, né, aquela pequenininha pra fazer na minha casa. E eles pedem pra você rechear a barriga com outras carnes. Daí você tem que comprar duas carnes, a barriga... Mas é... Eu não pensei, a minha é mais simples. É bem mais simples. É só você comprar meio porco e pronto. Maravilha. E agora é a parte de temperar. É. É. Ah, tá. Você abre o lombo no meio. Isso. Pra temperar. Tá, você tá botando gordura no meio do lombo, porque... Pra carne não ressecar, é isso? É. E agora, sal. Quanto que vai de sal numa pecinha modesta dessa aí? Ah, aqui vai muito da tua sensibilidade. Alguns dizem que vão ser 150 gramas por quilo. Ou seja... É, eu acho demais. Aqui eu geralmente coloco uma quantidade razoável, quase eu cubro ele de sal, mas fino. Uma camada fina. Ah. Isso vai ajudar ele a desidratar também e ajudar a esquentar a gordura pra ela começar a derreter. Vai tipo um saco de sal, um quilo assim, mais ou menos, ou não? Ah, vai. E vai. É o que tem aí. Certo. Isso aí não é o mar Mediterrâneo, mas o mar mortinho de sal tá indo aí, né, cara? Mas é o tamanho do troço. É. E é sal fino normal se usa? Sal fino. Você pode usar também sal grosso? Não tem muito problema, não. Vai durante o cozimento, fica tanto tempo que o negócio vai sendo absorvido também, né? Vai. Bom, sal já deu. Perfeito. Tem uma coisa que eu gosto de colocar, que é um negócio, tem que ser delicado. Canela? Não. O que que é? Ah, não vou contar, não. Aqui não tem. Então cancela o programa. Porque aqui a gente não aceita segredos. Ah, é? Ah, já sei. É cravo. É. Mas você tem que chegar e torrar o cravo. Certo. Pra ele fazer isso. E aí depois os outros temperos. pimenta, 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 esse aí você tem que usar moída, né? Porque se for com aquele negócio é quase o dia inteiro aqui, né, cara? Louro, olha que bonito que fica, gente, fica verdinho. Esse aí eu não tô conseguindo identificar o que que é. É alho. É alho. É alho. Ah, o alho você usa alho em pó também, não usa alho fresco. E esse aí é cebola? É. Tá. Ah, olha, tem os verdes aqui, ó. Isso daqui é finocchetto e alecrim. Alecrim eu sei o que é, finocchetto. O que que... Finocchetto é flor de... Erva doce. Folha de erva doce? É. E alecrim fresco. Alecrim. Isso daqui tem que tomar cuidado. Porque o alecrim e louro são temperos muito fortes que pra você errar... Tá, daí ele fica dominando. Exato. E agora você joga as outras carnes. Vou achar umas carnes aqui. Gente, aonde vamos chegar com isso? Essas são as aparas que você tirou naquela hora. Isso. Olha a lula do homem. Mas o que que é isso? É a sola de sapato? Isso daqui é uma sola de sapato. E olha o que faz. Isso é um professor... É pra costurar. Professor Pardal seu ou é isso normal usar? Não, professor Pardal eu. Você inventou essa história? Não, eu vi. O pessoal usa isso daqui. Porque as primeiras vezes que eu fiz eu machuquei toda a mão. Então, de vez em quando, né? Você evolui. E você tem que ter os dedos livres, né? Fica a manopla do Thanos aqui, né? O negócio... Tem uma luva, mas é que aí cobre os dedos. Que é aquela luva de malha de ferro. Não adianta. Que eles usam pra... Não adianta. A agulha, ela chega, ela entra na malha. Aqui, ó. Ah, tá. Ainda bem que a vacina não é com uma agulha dessa aqui, né? Que eu imaginou? Cara, isso é tudo bastante bruto. Vamos ver, ó. E o barbante que você usa é um barbante específico? É, você precisa de um barbante de algodão pra... Que ele não contamine o porco. Mas a gente... Esse barbante aqui, ele é bom pra costurar. Mas não pra amarrar. Tá. E essa agulha você encontra em que tipo de loja? Em loja que vende material de sapateiro, talvez você encontre. Ah, é verdade, né? Facinho de costurar, né? E quantos pontos você tem que dar, né? Tem que fechar ali inteira. Mas cada ponto não pode ser muito distante? Só que é um centímetro de distância um do outro. É. Uma polegada. Quer costurar, Marcão? Ah, não. Obrigado. Coitado do Fábio aqui, tá num processo lento e doloroso, sofrendo, cara. Dá pra ver a cara de sofrimento do homem aqui, cara. Não é fácil fazer, mas eu gosto de fazer. Ele tá... Ele costurou esse pedaço de porco inteiro. Vocês viram que era um negócio aberto aqui e tal. Ele fez, furou, costurou e tal. Aqui a gente já tá um tempão e agora tá chegando na parte final, que é amarrar a extremidade. Por isso aqui que ele deixou aquela aba de pele sobrando. E aqui você pode... Você tem duas opções quando você termina aqui. Ou você assa e faz uma porquita, ou você usa como travesseiro, põe na sua caminha e dorme. Eu prefiro a porquita, né? Que é o que a gente vai fazer. E ainda tá... Ah, mas tem uma segunda... Tem uma fase posterior ainda, né? É, a gente precisa amarrar ainda. Tem que amarrar ainda. O negócio, além de bruto, é um trabalho cão, né, cara? É, tranquilo. Tranquilo. Agora o Fábio tá amarrando, depois de costurar, tá amarrando o porco aqui. E como vocês podem notar, ele tá com os paradrapos no dedo. Ninguém se machucou aqui nessa filmagem. Na verdade, ele tá fazendo isso pra evitar... Só pra proteger. Pra evitar se machucar. Eu consegui fazer isso aqui, ó. Ah, maravilha. Só assim eu consigo... Certo. Sem puxar, sem cortar. E essa amarração, ela é necessária pra que o pacote aí mantenha a forma na hora que for assado, é isso? Exato. Quem diria, hein? Eu tava achando que a parte de costurar era mais difícil. Essa aí. E a gente tá finalizando aqui a preparação da porquita, que como vocês puderam perceber, é algo extremamente laborioso. Mas vale a pena, cara. Quer dizer, eu espero, né? Mas eu tenho certeza que o Fabião vai. Olha só, agora amarrou. Depois disso, é forno, certo? Que é o forno de pizza que você tem aqui. É, agora oito horas de forno. Oito horas de forno. Em média, oito horas de forno. Obviamente, ele já tinha uma outra preparada aqui, porque senão a gente ia ter que pagar aluguel pra morar no restaurante dele, né, cara? Então, acho que agora a gente pode provar que você acabou de assar, né? Vamos experimentar. Oito horas de forno. Toda aquela amarração, não sei o que lá, tá? Agora a gente finalmente vai provar a porqueta do Fábio e da Castelões. Vamos ver se isso tá crocante de verdade. E aí, gostou? Pô, cara, meu, isso tá sensacional. Olha aqui, ó, onde a pelinha deu uma saídinha, tá crocante. Isso aqui você come com pão, você come frio, né? Você falou? É. Dá pra fazer um crossover com pizza aqui? Tá, cortando fininho, fica bem com pizza. Você faz uma composição legal. Não, tá, quebra com uma pizza de porqueta, hein? Mas geralmente é um sanduíche que você coloca uma salada, um queijo e porqueta. Salada o quê? Uma rúcula? É, uma rúcula selvática ou um agrião bacana, alguma coisa assim. Molho balsâmico ali? Uma crema de balsâmico, uma mussarela de búfala. Caramba, velho, mas... Uma mussarela de... Uma coisa que fica gostosa aqui pra caramba é extraquino, mas nós não temos no Brasil, é difícil. É aquele queijo cremoso? É aquele queijo cremoso. É particular aquele queijo. E me dá uma... Uma bela ricota. Sabe o que me deu vontade de comer isso aqui? Hum? Com feijão tropeiro. Também é uma boa. Não tem com um tutuzinho assim, tá, aquele ovo estrelado assim? É, e aqui não fica seco, né? Boa, cara. Isso aqui é uma porqueta mineira. Isso daqui é um zoiudo. Zoiudo, um portu de feijão. Uma porqueta mineira com um tutuzinho aqui, uma couve refogada. Vamos ver, uma pizza sua dá pra três pessoas? Sim, normalmente se dá. E qual o peso de uma pizza? A pronta, ela se aproxima de 400 gramas. 400 gramas. Então que uma pessoa coma mais 200 gramas, né? É, uma porção generosa. Aqui uns 200 gramas, uma fatia fina. É carne raramente as pessoas comem mais do que 200 gramas, assim, numa refeição normal, né? Não quando ela vai num rodízio, não sei o que, tá? É, uma refeição normal, sim, né? Então 200 gramas dá pra 100 pessoas. 250. Dá pra mais de 50 pessoas esse negócio, né? É, um pessoal, como é muito diferente, às vezes o cara dá uma exagerada. Mas deveria dar. Sempre tem aquela pessoa que também só... Não, isso daqui é gostoso, não adianta exagero. Isso daqui não é pra exagerar. É um negócio muito interessante, macio, um tempero particular, que você pode usar outros temperos, você pode usar tudo fresco. Na hora que eu vi você temperando, parece que você tava usando um caminhão de coisa que ia ficar um baita exagero. Ele não fica, porque, obviamente, a... Não é grande e quanto... Você também, se você chegar e deixar de um dia pro outro temperado, na geladeira, e com uma temperatura de uns 10 graus, até um pouco mais baixo, esse sabor vai mudar. Quanto mais tempo você deixa, só que você tem que tomar cuidado também, que pode acontecer alguma coisa com a carne, por isso tem que ser em baixa temperatura. Mas quanto mais você deixa, mais saborosa ela fica. E outra coisa, quanto mais você deixa, o sabor também modifica. Se você chegar e deixar com um dia é um, se você deixar com dois dias é outro, com três dias é outro. É mais que isso, é melhor não... É, alguns pronunci... Não, alguns ficam mais pronunciados, mas ela fica mais harmoniosa quando você deixa uns dois dias. E também tem aí, também o... Você deixa uma marinada. O sal vai desidratando um pouco a carne, né? Vai desidratando a carne e ele acaba também... Vou pegar um... Ele acaba se misturando com a carne inteira, então você não tem nenhum ponto sem sal. Pra tomar esse tempo você deixa. E aqui, então, se a pessoa quiser, ela liga pra você. Como é que tem que ter uma semana de... É, tem que ter uma semana de antecedência porque não é fácil encontrar porco desse tamanho. Tá. E não fica legal com porco pequeno. É um porco que tem que ser de 8 a 12 meses e de 60 a 90 quilos. Legal, mas também se você não quiser porqueta, você vem aqui, que aqui é a pizza. Além de ser a mais antiga da América Latina, é um... Possivelmente a melhor de São Paulo, é uma pizza sensacional. Ah, ele tá tirando a minha atenção com torresmo. Isso não... Não, sério. E agora, Fábio, termina o convite aqui que eu vou comer meu torresmo. Gente, espero que tenham gostado da porqueta. Agora, nessa época pós-pandemia, nós estamos focados só em pizza, mas um outro prato especial. Sempre eu tenho prazer em fazer e será um prazer receber. A gente tem outras coisas, a parte de cozinha ainda tá fechada, mas logo, logo a gente pretende retomar com os antepassos e toda a parte de massa. Você tá aqui no Brás, né? Jairo Góis, número 126, uma travessa da Rua do Gasômetro. Pra quem fica em casa, a gente tá chegando ao final de mais uma Cozinha Bruta, a gente se vê no próximo episódio. Anota aí as arrobas das redes sociais da Cozinha Bruta, que são a Cozinha Bruta, Instagram e Twitter. Tá legal? Até mais. Tchau, tchau.